Sabe por que eu tô com ela Sabe por que eu vivo com ela Não segui a beleza dela Só segui o comportamento dela Às vezes eu ofendo-lhe pra tu Mas ela nunca desiste, não Eu sou mau, eu sou jato Mas ela comigo quer ficar Não me questionem por que eu fico com ela Não se preocupem por que eu vivo com ela Ela aguenta com meu comportamento Ela aguenta com meus defeitos Essa é a de l'or Essa é a de l'or Isso é a de l'or Essa é a de l'or Isso não passa a dizer Amor de verdade Meu amor é profundo Ela é minha mãe Ela já é a dona de casa Minha vida, minha amada Ela é a dona de casa Às vezes eu ofendo-lhe pra tu Mas ela nunca desiste, não Eu sou mau, eu sou jato Mas ela comigo quer ficar Quero dar amor Quero dar Quero dar amor A ela Quero dar Quero dar Quero dar Quero dar Ela aguenta com meu comportamento Ela aguenta com meus defeitos Essa é a de l'or Essa é a de l'or Isso é a de l'or Essa é a de l'or Ela aguenta com meu comportamento Ela aguenta com meus defeitos Essa é a de l'or Essa é a de l'or Isso é a de l'or Essa é a de l'or Ela aguenta com meu comportamento Ela aguenta com meus defeitos Essa é a de l'or Essa é a de l'or Isso é a de l'or Essa é a de l'or Que coração do bem Essa é a de l'or Essa é a de l'or